Então vamos lá, atenção pessoal, mais uma promoção pra você aqui no Shop Tour com a Redwood, né Paulo? Esse é o Paulo Woodward, filho do Chuck Woodward, o diretor da revista IPLUS, tremenda revista, tremendo diretor, né? Tal pai, tal filho, a revista é filha dele, não é? É isso aí mesmo. Vamos lá, o negócio é o seguinte, ó. O que que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negócio é o seguinte, vamos lá. Bom, a Redwood vai fazer o seguinte, mercadoria velha, velha quer dizer, nunca ninguém usou, mas antiga, né? Dois pau e meio, qualquer peça, a nova é outro papo. Vem cá, olha o que ele separou, isso aqui é a bancada do dois mil, vai estar separado num lado da loja. Dois mil e quinhentos cruzados, do que que é isso aqui? Dois e quinhentos, vai falando, do que é? Isso aqui, flanela, dois mil e quinhentos, parabéns se sua roupa é muito bem fechada, dois mil e quinhentos cruzados. Flanela, flanelinha não, flanelaço, dois mil e quinhentos cruzados. Calça de linho, isso aqui é uma mescla de linho, não é? Dois pau e meio, tipo bag, com pregue e tal, dois mil e quinhentos cruzados, olha aí, ó. Dois mil e quinhentos cruzados também, olha aí atrás como é que ela é, atrás é uma calça, tem lugar para o bumbum. Aqui, ó, bermuda, quanto? Feminina. Dois e meio. Dois e meio, dois e meio, é, besteira quanto, mania, né? Faz para o dois e quatro, é, dois e meio, dois e meio, tá aqui, ó, muito boa a camisa, popeline, né? Olha que bonita essa camisa, dois pau e meio, dá, né, meu? Olha o acabamento aqui, ó, detalhe. Dois e meio, dois e meio. Flanela também? Dois e meio, dois e meio, dá uma olhadinha, dois e meio também, aqui o quê? Aquele vestidinho com um mar ali embaixo? Ok, dois e meio, dois e meio, olha aqui, dois e meio também, dois e meio também, dois e meio também, olha só, que moleza, hein? Linha estonada. Dois e meio, dois pau e meio, isso aqui é moleza. Agora, quem pagou dez pau e esse agasalho, agora deve estar assim, filha da mãe, desgraçada, dois pau e meio um agasalho desse? Maldito! Olha aqui, ó, dois pau e meio, conjunto completo, hein? O blusão e a calça, ó. Dois pau e meio, dois pau e meio. Aqui é o seguinte, só pra você ter uma ideia, tricoline da melhor procedência, não vamos falar a marca que é propaganda de graça, né? Quatro pau qualquer tricoline. Atenção, Redwood, Rua Arassari, 218, na Cidade Jardim, uma travessa da Avenida Cidade Jardim, telefone 2102977, vende por telefone? Vende. Pega cheque pré e pega cartão, só que tem uma pressa, mas você vai jogar a moleza demais, né? Vambora? Não, não abre domingo, hein? Vai valer até terça.